Fala meus amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, faça a gentileza, curta um vídeo meu, comente um vídeo meu, compartilhe um vídeo meu para mim continuar estimulado a gravar vídeos para vocês. Estou fazendo bastante gravações e respondendo dúvidas que são colocadas no nosso Instagram, no nosso YouTube, comentários embaixo, e isso ajuda e estimula a gente também a continuar gravando vídeos. Peço vocês aí, quem puder, faça isso, faça a gentileza, não custa nada. Pessoal, o assunto do vídeo hoje é bem interessante, bem prático, até fico pensando assim, por que eu não gravei isso antes? Mas a pergunta é, posso plantar alfaces com idades diferentes no mesmo canteiro? Como sempre, eu vou tentar mostrar na prática para vocês o que a gente produz, como que a gente faz e mostrar algumas dicas também sobre esse assunto. Então vamos lá gravar e mostrar, que é sempre interessante e é melhor sempre dessa forma, né? E aqui está a resposta para a pergunta de vocês. Mas antes de mostrar idades diferentes, eu quero mostrar de variedades diferentes também, pessoal. Olha só, aqui tem, lá em cima, vou lá em cima mostrar para vocês, tem a americana plantada no cano de 75, tem a lisa plantada no cano de 75 e tem a rabinha de peixe plantada no cano de 75. Tem a americana, rabinha de peixe, americana de novo, idades diferentes e a lisa, né? No cano de 50 milímetros. Mas eu quero mostrar ali, que é bem prático o que está ali e aí a gente consegue estar conversando e respondendo exclusivamente a pergunta também. Vocês já viram que a resposta foi dada, mas eu quero mostrar boas variações. Primeiro, se eu plantar duas alfaces no mesmo canteiro de idades diferentes, eu tenho que tentar fazer isso, plantar em canos diferentes. Isso seria uma opção, seria uma opção muito legal, uma opção de resultado muito bacana. Então, quem está lá com canteiro, que tem mais mudas, vamos dizer assim, com idades diferentes e não estão plantando para comer, estão plantando principalmente para mim comer, tentar fazer isso, plantar de lá para cá, que vocês estão vendo aí, de lá para cá foi plantado as mais velhas para as mais novas. Isso é interessante e faz diferença. Por que faz diferença, Wagner? Mosquito e formiga, que hoje está demais. Porque se eu faço isso, não vai me atrapalhar na hora de colher, não vai me atrapalhar na hora de eu fazer a limpeza das raízes que ficam. Então, potencializem muito o meu dia a dia, o meu trabalho. A outra situação, um vídeo rápido vai ser, como sempre, se eu quiser plantar o canteiro todo e acabou as mudas, aonde eu devo plantar as minhas últimas mudas? As mudas menores. Aqui, pessoal, provavelmente, não foi o que eu plantei, deve ter sido meu cunhado, meu sogro. Para mim, provavelmente tem alguma explicação do que aconteceu isso. Principalmente é porque só faltou um cantinho, está vendo? O legal é sempre começar de baixo para cima plantar. Plantar as mais velhas embaixo, o contrário é do que está aqui, do que está as mais novas embaixo. Por que plantar de baixo para cima? O que acontece aqui? Se você começa a plantar de baixo para cima, as suas primeiras mudas a serem arrancadas seriam as de baixo. Então, o fluxo de água, quando chegar aqui, assim, vamos pensar, as maiores estão saindo? Saiu. Deixa eu me virar para o lado de cá para não confundir ninguém, que ali está meio confuso, né? Porque foi plantado do jeito que eu estou falando diferente. Aqui está certo, ó. Se eu começo a arrancar daqui para cima, o que vai acontecer na prática é que quando desce a água de lá para cá, ela vai passar direto quando chegar aqui. E as limpezas das raízes têm que ser feitas, né? Tem que tirar na hora. Se eu começo a arrancar de cima para baixo, quando começar a arrancar lá em cima, vai vir empossando. Tirei lá dez pés de alface lá dessa cana, vai empossar e vai pingar. Então, toda vez que você for plantar poucas mudas dentro do canteiro grande, começar sempre de baixo, de baixo para cima. Principalmente para controle de fluxo de água, tá, pessoal? Essa é a principal circunstância. Aquele lá, desconsidera, porque deve ter sido só um cantinho que faltou e tinha umas mudinhas e foi plantado. Lá também foi legal, tá vendo? E lá, se vocês verem bem, plantou de baixo para cima, plantou, plantou de baixo para cima. E aqui em cima, ó, está plantada as mais novas. Então, quando tirar aquelas de lá, as de cima não vão empossar, porque foi tirado de baixo para cima. Então, parece ser coisa boba, mas faz muita diferença. A gente já apanhou muito, né, por isso. Porque a gente vai plantando e, às vezes, a gente quer fazer na rapidez lá e aí começa a entupir. Entope por que que entope, pessoal? Porque eu tirei no lugar errado. Então, toda vez, plantar sempre no sentido do final do canteiro para subir. Aí, o pessoal pode perguntar assim, ah, Wagner, mas pode esquentar um pouco. Pessoal, pode. Então, por isso que é sempre interessante plantar um volume de mudas que dê para você plantar um canteiro sempre, que seja dois, mas plantar equivalente à estrutura do sistema hidropônico que vocês têm aí. Beleza? Então, meus amigos, é isso? Espero ter contribuído com mais uma resposta de dúvidas que são passadas para nós lá no nosso Instagram, lá no nosso YouTube, né? E quem não conhece ainda, pessoal, dá uma olhadinha lá. Wagner, canal do canal, a gente tem um trabalho bastante interessante lá com rosa do deserto e outras coisinhas mais, plantas ornamentais. Beleza? Abraço a todos, fiquem com Deus! E aí E aí Obrigado.